Música Aqui tem alguém, diz que me temei, mas não me coloquei Eu tenho que estar, eu vivo bombeira, mas essa mulher não sabe se esteja E eu fui criouco, vou aqui cantando, e hoje eu tô dando Alguém está chorando, vou lá brigar Você é pronto, hein? Música Música Já me abençoe, já me legrafei, que já me cansei Que eu amo, vou sofrer, nessa madrugada, abençoe, maldita Até a periga que eu me abençoe, já ouço o sanhão, o caro, o caro O meu campeão, vou escurecer, a lua caixar, o caro está Alô, vou olhar, faz o desconhecer Eu consigo ir, pra ver tudo ali, vou lá que eu sim, a que eu quero fazer Boa, oha, oi, oi, oi Boa! Boa, oi! Boa!